então você especialista de diversas áreas nesse momento me ouvindo, me assistindo você pode pensar pra que serve o sistema nervoso autonômico? por que que na minha área eu não dou tanto valor ao sistema nervoso autonômico? por que que um fisioterapeuta que trabalha com por exemplo, com disfunções somáticas com respiratória o sistema nervoso autonômico não é dado aquela ênfase de ser o cara, de ser o o elemento que tem a consciência da totalidade por que que você biomédico na hora de fazer um trabalho esteta por exemplo, não pensa que por trás daquela sua aplicação de um aço aluânico no lábio, o que seja MD-Codes, o que seja, ou Puga-Codes, o que seja, não tem problema você não pensa que por trás daquela sua aplicação existe um sistema nervoso autonômico que é o elemento que tem a consciência da totalidade, por que? por que você que é farmacêutico também não pensa assim quando você pensa na esteta ou quando você pensa na questão da farmácia entendendo que o sistema nervoso autonômico ele é o responsável por um elemento muito importante a estesia a estesia é visto como conceito abrangente para descrever os fatores fisiológicos que mantém o estado de equilíbrio do corpo isso aqui é para todos nós profissionais de saúde, não tem para onde correr por isso terapia neural não é para leigo, terapia neural não é para bobo, bobo no sentido de ser leigo mesmo, de ah eu sou advogado e faço isso não faz, não faz que tem que conhecer a uma estesia tem que conhecer um monte de coisa legal tem que ter tido um curso superior é nesse nível então a homeostasia é um conceito abrangente para descrever os fatores fisiológicos que mantém o estado de equilíbrio é um equilíbrio dinâmico portanto a vida a homeostasia só pode ser mantida se o organismo estiver trabalhando economicamente então vou dar um exemplo para vocês você tem uma doença de base um diabetes por exemplo um diabetes mellito, tipo 2 e seu sistema nervoso autonômico não consegue a homeostasia porque ele não está trabalhando economicamente todos os elementos ligados àquele diabetes que seriam responsáveis por manter o sangue com o mínimo possível de glicose e essa glicose ser aproveitada pelas células não esse sistema não está funcionando então o organismo passa a não trabalhar mais com economia ele trabalha com gasto e trabalhando com gasto a gente não consegue a homeostasia vejam eu estou colocando o sistema nervoso autonômico como um elemento que tem a consciência da totalidade se você fechar seus olhos agora eu vou pedir, doutora, que as pessoas fechem os olhos imagine o seu couro cabeludo a sua última ponta do fio de cabelo muitos vão conseguir fazer isso agora imagine seu abdômen sem encostar nele você sente que ele existe você sente que ele tem uma função agora imagine a ponta do hálux a ponta do dedão do pé vejam vocês têm a consciência da totalidade e não tinham essa ideia muitos conseguem essa consciência através de yoga através de meditação através de oração através de um monte de coisas que são interessantes para ajudar o sistema nervoso autonômico na sua manutenção da homeostasia hoje o homem ocidental ele fala de meditação de oração o negro tem até um tremor ele tem até medo porque vivem uma vida extremamente material que é legal materialismo é legal no sentido de você ter um carro bom ter uma casa boa tal, tal, tal mas só o materialismo não faz com que você seja pleno você ter um Excuseco mas eu Scott eu e eu 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 Obrigado.